Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Street Fighter Duel E hoje pra gente tá falando um pouquinho sobre as almas dos lutadores da família Que é um recurso aqui interessante que o jogo traz pra gente, que dá pra fortalecer muitos nossos personagens Vai também tá dando aí uma nova passiva né, além de tá aumentando os atributos Eu vou tá explicando tudo pra vocês, a gente vai tá vendo quais são as melhores, quais são as melhores opções Pra você tá buildando os seus personagens de diferentes formas tá, então vem comigo aqui sem mais enrolações Que a gente vai tá entrando nesse universo aqui das almas dos lutadores Se você não sacou o que eu tô falando ainda, tô falando desse recurso aqui ó, Marcial Alma de Lutador Como vocês podem tá vendo aqui, e eu já aconselho que vocês façam o seguinte, cliquem aqui em mudar Clicando em mudar, você vai ter acesso a todas as almas dos lutadores que o jogo tem disponíveis até o momento Essa primeira parte aqui, nesses quatro, são os que eu possuo na minha conta E aqui tem alguns outros que eu não consegui ainda adquirir tá família Vocês vão observar que, vamos lá, o Dança da Batalha, ele tem aqui escrito Mundo Invertido tá Antes da gente começar a falar sobre quais são os melhores, é bom a gente deixar claro que vocês vão tá conseguindo né Com a forma de adquirir uma de lutador Marley Basicamente se você ainda não sacou, você vai tá conseguindo aqui na Operação Global Cara, Campos de Provação, no decorrer das fases Vocês vão observar que tem aqui, eu dei uma parada de fazer tá, mas tem aqui o Lago Ártico Tem o Armazém de Shadalou, tem o Labirinto de Shadalou Enfim, quando você for passando esses mapas, vocês vão tá desbloqueando algumas das almas dos lutadores tá Então basicamente é só ir fazendo aquele recurso ali, que vocês vão tá conseguindo mais almas de lutadores E assim vai conseguir equipar nos seus personagens Não precisa ter muita coisa pra tá liberando tá, vou dar um exemplo pra vocês aqui ó Por exemplo tá, a minha Decapri, ela tá aqui sem nenhum, o Gaio também, meu Xalim, minha Poison Mas qualquer um deles aqui que eu quiser colocar, eu posso colocar cara, só não tá aqui ó Cliquei, só eu clicar aqui e substituir que eu poderia utilizar Não precisa de nenhuma regra assim especial pra vocês estarem utilizando a alma de lutador tá E aí a gente vai partir pra tá falando um pouquinho sobre elas Começando pela Marcial aqui galera, que vai tá basicamente, você lembra que eu falei que vai aumentar o poder Dá atributos de alma, aqui como vocês podem ver dá pressão e bônus de ataque, top E além disso, dá uma habilidade a mais tá, geralmente é uma passiva, isso se repete Antes de eu ler, vamos só lembrar que a Valentia cara, que é o espírito aqui do Evil Ryu E o Tirano, que é o espírito do Bison É, do Bison, eles não tem aqui uma forma de adquirir ainda tá Então eu não sei se vai ser através de evento, não sei se vai ser através É, é, mais pra frente realmente de algum É, de alguma fase lá do campo de provação ou de alguma outra parte, beleza? Beleza? Dito isso, vamos voltar aqui para o Marcial, alma de lutador Marcial Cara, que vai tá dando aí uma passiva de, a cada redução de 15% da vida do alvo Aumenta 4% do dano Isso é bem interessante porque, cara, vai possibilitar o seu personagem de ter um dano aumentado Lembrando que ele tem mais dois níveis aqui, ó Que é, que a cada redução de 12% de vida do alvo aumenta Então, além de dar ali uma subpassiva, essa subpassiva ainda pode ficar ainda mais forte Com o decorrer do tempo, beleza? Dito isso, cara, é interessante você tá utilizando essa alma de lutador No seu personagem que você sabe que ele vai tá, é, matando com mais facilidade, né, cara? Como é o caso do Mad Ryu A gente sabe que quando ele mata também, ele pode repetir ali, é, um Hadouken ali, cara Ele pode repetir um dos combos dele Então é interessante utilizar essa alma de lutador em personagens como o Mad Ryu Que se beneficiam de morte Então, todo personagem que você vê Que ele vai tá sendo beneficiado quando ele executar um Akio É interessante você utilizar a alma de lutador Porque dessa maneira, você vai facilitar a vida dele pra tá finalizando alvos, beleza? Então, já entenderam como vai utilizar aí a alma de lutador marcial, cara? Basicamente é dessa maneira, tá? Partindo aqui para formação quebrada Alma de lutador aqui, vai tá dando taxa de crítico e pressão Por aqui você já consegue imaginar mais ou menos que essa é uma alma de lutador ofensiva Vocês vão observar que tem outras que são defensivas, tá? Isso daí é meio que óbvio, mas a gente vai tá vendo no decorrer Ela vai tá aumentando o dano em 18% Se o PV do Alvo for maior que 80%, ou seja, se o Alvo tiver um HP maior que 80% Você vai tá conseguindo aplicar um pouco mais de dano, tá? Marley, quem seria interessante é utilizar esse tipo de alma de lutador Então, família, ela consegue ser um pouco versátil na teoria Eu prefiro, por exemplo, a marcial Eu acho que ela tem uma ideia mais interessante Porque vai ajudar, literalmente, o personagem a executar a kill Já a formação quebrada, basicamente, ela vai ajudar você a dar um dano maior Eu aconselho, principalmente, utilizar em personagens que tenham single target, tá? Ou seja, que tenham um super combo baseado em um único alvo Porque, geralmente, ele já vai dar um dano alto nesse single target dele, né? Nesse ataque de golpe único E quando você colocar essa alma de lutador Você vai conseguir, pelo menos em um primeiro momento Que aquele golpe, né? Que aquele poder com uma capacidade de dano muito alta em um personagem só Ela seja potencializada Vai ter um caso ou outro que você vai acabar utilizando em um personagem que ataque em área Eu acho que isso daí pode acontecer Não acho que nenhuma burrice Mas, se você quer explorar com mais capacidade essa alma de lutador Eu investiria em um personagem aí single target, beleza? Vamos pro eco aqui, galera Que é a alma de lutador aqui da Juri, né? Engraçado porque a Juri é uma personagem que assassina Mais a alma de lutadora dela Lembrando que a alma de lutadora da Juri Eu só posso utilizar na Juri Não, galera Você tem liberdade pra utilizar as almas de lutadores Em quem vocês bem entender, tá? Você pode deixar isso aí bem claro Eu não tô lendo aqui as subsequentes Eu só tô lendo a primária Mas, como eu falei pra vocês Todas elas vão ter três habilidades, tá? Na verdade, três níveis, né? Uma habilidade com dois níveis desbloqueados mais pra frente Eu só tô falando realmente da habilidade principal Mas isso aqui vai estar sempre evoluindo E no caso do eco aqui, cara Além de dar um bônus de defesa e de resistência crítica Você já entende que é uma alma de lutador defensivo Ou seja, você vai utilizar em personagens defensivos, tá? A não ser que seja aqui uma estratégia muito específica Mas o natural é utilizar o eco em um personagem defensivo Porque, vamos lá Após receber cura Regenera 12% adicionalmente de vida própria perdida Pode ser ativado uma vez a cada oito segundos Ou seja, é um espírito de lutador aqui Uma alma de lutador muito interessante Principalmente pra quem utiliza um healer no time Como a própria Helena, cara Ou como a Rose Ou quem sabe aí já tenha alguns saídinhos Com a nossa queridíssima Fashion Sakura Vai ser bem potencializado Além do mais, tem a X-Movie ali Das árvores rosas, né? O famoso X-Movie também cura E a eco, ela vai estar se beneficiando, né? Vai estar beneficiando o portador dela De todas essas maneiras É mais interessante você utilizar no tanque Ou no seu personagem da fronte Que vai estar mais exposto a dano A não ser que você utilize uma formação mais ofensiva, cara E se você quiser utilizar ela, por exemplo No seu suporte Também não acho nenhum absurdo Mas eu fico imaginando Essa alma de lutador No nosso queridíssimo Hugo, cara Quem não sabe aí quem é o Hugo Só pra estar dando uma breve passada nele, ó O Hugo é esse personagem aqui, tá? E ele tem uma habilidade chamada de Potato, cara Que na verdade seria aí algo como batata Literalmente Onde ele fica aumentando o efeito de cura recebido E ele pode ter várias camadas disso Então ele recebe muita cura Você coloca essa alma de lutador dele Deve ficar um negócio bem chato mesmo Ele deve receber uma cura assim Parada de doido, cara Mas é só realmente uma ideia Não quer dizer que é só pra utilizar no Hugo Pode ser utilizado em outros tanques também, beleza? Partindo aqui pro Cântico Rápido Alma de lutador Velocidade, resistência e efeito E no início da batalha ganha 200 pontos de energia crítica Galera, você lembra como eu falei Que tem espírito de lutadores, né? Alma de lutadores ofensivos e defensivos E tem os estratégicos Como é o caso desse Cântico Rápido Que basicamente vai estar ajudando todo o time, né? Por quê? No início da batalha ganha 12 pontos de energia crítica Então o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que Vai estar ajudando O seu time a soltar super combos, tá? Basicamente é isso Então é bem interessante esse Cântico Rápido, né? Que é o espírito de vontade aqui do Vega, cara Do Vega, né? Então você já vê que é um excelente Espírito de lutador Mano, eu sei que é alma de lutador Tô falando espírito, mas caralho, velho Sei lá, acho que espírito é uma parada Mas vamos falar alma, vai Vamos acostumar a falar alma Ainda fico falando espírito, é foda Dança da batalha, família Vamos lá Bônus de ataque e taxa de esquivar As coisas que mil se contradizem Mas... Tá aí Após o início da batalha Incentiva a unidade com menor porcentagem de vida A cada 10 segundos A recuperar 90% de vida De seu próprio ataque, clã Olha que parada interessante, né? Então aqui a dança de batalha Vai estar fazendo com que Algum personagem recupere HP No decorrer da partida Lembra um pouco A alma de lutador ali da Eco Então é uma alma de lutador aqui Defensiva Com a possibilidade de recuperação de HP Ser bem forte no personagem Ótimo Alma de lutador A maioria deles são bons, tá galera? Dificilmente você vai ver aqui uma alma de lutador ruim Ai, que é uma de lutador horrível Acho que não vai passar muito por aí, não Valentia, cara Vamos lá Bônus de PV e bônus de defesa A gente já imagina que seja uma defensiva Cuja habilidade é Cada vez que uma habilidade ativa é liberada O lutador com maior ataque no campo de batalha Aumentará o dano em 10% por 7 segundos Este efeito não pode ser acumulado, tá? Então interessante Cada vez que uma habilidade ativa é liberada O lutador com maior ataque no campo de batalha Aumenta o dano Então, essa aqui é uma sua estratégia Apesar do bônus, tá? Que ela vai estar dando ali para Algum personagem específico E mano, o que ele quer dizer com a habilidade ativa, tá? Todos os personagens tem uma habilidade passiva E todas as outras três, né? Pra quem tem quatro habilidades São três habilidades ativas Então, se você soltou super combo Você soltou Ou um outro tipo de combo do personagem Você já vai conseguir ativar e bufar O seu personagem com maior ataque no campo de batalha Beleza? Então, é uma sua aqui estratégica Principalmente aí, quem sabe Pra estar sendo utilizado em boss, cara Em algum evento Que tenha como conotação principal O aumento de dano, né? Não é o aumento de dano, não Como conotação principal A quantidade de dano que vai ser feita pelo player Enfim, pode ser interessante Estar sendo utilizado esse valentia, tá bom? Vamos para o assalto? Não, Deus é mais Vamos para o assalto nenhum É o nome do alma de lutador, tá? Pelo amor de Deus Família Se você está gostando do vídeo até aqui Das explicações, tá? Das ideias que eu estou dando aqui Com as almas de lutador Às vezes eu vou estar pedindo Para você deixar esse like Para fortalecer o canal Se não for inscrito também Se inscreve aí Para fazer parte da família, beleza? Atributos de alma de lutador Vai dar um bônus de ataque de defesa Show de bola No décimo ataque acumulado Um dano adicional de 150% Do ataque Será causado ao alvo Cara, bem interessante isso daqui, tá? Beleza que é no décimo ataque Assim ele não está falando O clã Se é o décimo ataque de super combo Aí seria inviável Porque para você esperar Um personagem dar 10 super combos É totalmente sacanagem Seria totalmente sacanagem Mas não é esse o ponto É qualquer ataque Então O portador soltou ali 10 ataques No décimo Não, no décimo ataque Ele soltou 9, né? Ele juntou 9 ali No décimo ataque Ele vai dar um bônus adicional De 150 Observe que no duas estrelas Vai cair para o oitavo ataque Então isso aí Fica bem interessante Essa alma do lutador Vai fazer com que o personagem Solte aí alguns poderes Com bastante potência Porque vai ter esse bônus adicional Aqui de 150% de ataque Obviamente Na teoria É interessante você estar utilizando Aqui ou em assassino Ou em lutadores Tá? Dificilmente vai ser utilizado Inequilibrado Suporte e tanque Eu acho que É meio que excluso Dessa possibilidade Tranquilo, clã? Cara, que foi um abrigo Eu gosto muito dessa alma de lutador Comba muito com a Bel E se comba com a Bel Todo mundo sabe É algo relacionado A escudo, tá bom? Ele vai estar dando um bônus De resistência crítico E de bônus de vida Ali de 6% Muito bom E além do mais Cara, no início da batalha Todos os aliados recebem escudo Que pode absorver dano Igual a 12% do seu limite Superior de vida Cara, então mano Vamos lá Muito interessante isso daqui Tá? Muito interessante Porque basicamente É lá a habilidade O combo 2 É o combo 1 do Abel Cara, me ajudem aí Posso estar me passando Mas é o combo 1 Combo 2 do Abel Que ele dá escudo pro time O abrigo, cara Ele já vai estar fazendo isso Também, tá? No início do jogo ali O escudo bem interessante O escudo vem se provando Ser algo bom Pelo menos nessa primeira fase Do lançamento global Então sim, cara Excelente alma de lutador Vai estar ajudando ali Todo o time Além de ter bônus defensivo Não preciso nem falar Que é mais interessante Você utilizar essa alma de lutador No seu tanque Ou no seu equilibrado No personagem que você usa Na sua front line Tá bom? Ou quem sabe também No personagem que você usa No seu suporte Também Não é nenhuma loucura Utilizar o abrigo ali Imprudente clã Vamos lá Bônus de PV E resistência e efeito Top Então é mais coisa defensiva Ali pra você deixar Su personagem mais resistente E vai estar fazendo A seguinte questão Vai estar dando A seguinte habilidade Pro seu lutador Ao receber dano A 10% de chance De causar dano Igual a 10% Do PV atual Do alvo Na fonte do dano Então vamos lá Com calma Receber dano Então não tá falando Que tipo de dano é Qualquer dano Qualquer dano aleatório Vai ter uma chance De 10% Que é pouca chance Mas vai estar Causando dano Igual a 10% Do PV atual Do alvo Na fonte do dano Galera Isso aqui Isso aqui é Bem interessante Tipo quanto menos HP o personagem tiver Vai ser menos dano Porque vamos lá É no momento Então se o cara Ele tá com 100% De vida Isso aqui ativa No início da luta Você já vai tirar 10% Se ele tiver Com 50% Você vai tirar 5% Então é uma questão Matemática aqui Mas você vai tirar Uma quantidade Significativa De HP do alvo E o dano E o dano Não pode Ultrapassar 500% Do valor Da própria defesa Beleza Vai ter um valor Limite pra isso Tinha que ter Se não vai ficar Bem alto Aqui o dano Opa E pode entrar Em efeito Uma vez A cada 7 segundos Então isso aqui Ele vai ficar flopando Durante o jogo Todo E se explica Também A baixíssima Porcentagem De chance De acontecer 10% É uma alma De lutador Interessante Versátil Também E que é uma espécie De contra-ataque Uma espécie De contra-ataque Basicamente Pra encerrar Aqui Na última alma De lutador Tirando Que é o Portador Da vontade Do Bison Vai estar dando Taxa de crítico E de dano crítico Então bem importante Isso daqui Porque vai estar Potencializando Seu personagem Que tem a facilidade Com o dano crítico Vulgo a exemplo É a própria Poison Cara Que tem ali Um aumento De crítico Na passiva Então isso daqui Combaria Interessantemente Com ela E ao entrar Na batalha Para ganhar 30 camadas De extratos De tirano O altaque Aumenta Em 0,65% E remove Uma camada Sempre que o dano For causado Tá Cara Então vamos lá Entra na batalha Para ganhar 30 camadas De status De tirano Então Família Então basicamente O tirano Vai fazer com que você Entre na batalha Além de taxa de crítico E dano crítico A gente tem que somar Esse valor aqui 30 vezes 0,65 Não vou me arriscar Fazer esse cálculo Aqui agora Porque iria passar vergonha Mas basicamente Vai dar Uma quantidade Bem legal De ataque No início Eu arrisco aí Porque se fosse 0,50 Seria aí 15% 30 vezes 0,50 Seria basicamente 15% De Ataque Eu acredito que seja Um pouco mais Que isso E aí sempre que você For causando dano Vai removendo Uma camada Então esse ataque Bufado Ele vai diminuindo Excelente Alma De lutador Para personagens De ataque E assassinos Também é claro Deixando aí Bem potencializados Cada um deles Então vai ficar Sua escolha Quem você usa Assassino Júri Você usa Mad Ryu O que mais Bota aí O tirano Que vai ser bem interessante A questão é Como é que a gente Vai adquirir esse tirano A gente tem que esperar Tanto ele Quanto o Valentia Não tem uma forma Assim ainda Plausivo De a gente conquistar Tanto que você clicar Aí não vai Já que dança De batalha Mundo invertido É só eu passar Do capítulo 15 Só para dar um exemplo Aqui o assalto Passar do 15 e 40 Enfim cara Tem como desbloquear Essas almas de lutadores Beleza Ganha então o vídeo De hoje foi isso Cara realmente Aqui só para a gente Estar falando um pouco Sobre as almas de lutadores Para estar falando Para vocês um pouco Como elas funcionam Como podem ser adquiridas Nem quais personagens Vocês podem estar utilizando Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma maneira Até ter um norte De como se utilizar Essas almas de lutadores Que são bem importantes Volto a falar Elas dão mais uma Passiva Para o seu personagem Então não subestime As almas de lutadores Lembrando também Cara Que eu não me aprofundei Nos níveis 2 e 3 Das almas de lutadores Porque o vídeo Já ficou grande O vídeo ficaria Maior ainda Porém Eu aconselho vocês Quando pelo menos Que vocês estão utilizando Leia o que elas vão fazer No nível 2 No nível 3 Que é importante Vocês dominarem Também as almas de lutadores Beleza? Então é isso Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever Caso não seja inscrito No canal E esquece também Que na descrição Do vídeo Você pode estar entrando No grupo de whatsapp Onde o pessoal Está sempre falando Lá sobre o game O grupo é bem legal Então façam parte Também Beleza? É isso o clã Muito obrigado Fique com Deus Até a próxima E falou Lá sobre o game 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 Lá sobre o game